Oi meus amores, hoje vamos fazer um tapioca diferente e deliciosa. Para começar em uma frigideira eu vou adicionar uma colher de chá de manteiga e deixar esquentar bem, porque estou usando manteiga, mas se preferir pode usar margarina, tá? Feito isso, vou adicionar uma banana cortada ao meio, deixar fritar por um minutinho, virar e deixar fritar por mais um minutinho. Pessoal, todos os ingredientes e as quantidades que estou usando nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? Agora eu vou adicionar em um prato e reservar. Feito isso, em uma vasilha eu vou adicionar uma xícara de goma de tapioca, uma colher de sopa de água, em seguida misturar muito bem. Pessoal, aqui eu vou misturando e amassando com a mão desta forma para ir desfazendo essas bolinhas que vai criando, tá bom? Pessoal, essa receita é muito fácil de fazer e fica realmente muito gostosa. Agora em uma frigideira vamos peneirar a nossa massa. Pessoal, aqui eu vou peneirando a massa e acomodando em todo o fundo da panela para que fique bem espalhado, ok? Eu já quero aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanham. Um beijão no coração de cada um de vocês e muito obrigada pela audiência. Eu já quero aproveitar e mandar um beijo para todos os nossos seguidores do estado do Mato Grosso do Sul. Um beijão no coração de cada um de vocês e muito obrigada pela audiência. Feito isso, liguei o fogo em fogo baixo, deixei por aproximadamente 2 minutos e esse é o ponto ideal, vou adicionar em um prato e reservar. Feito isso, na mesma frigideira eu vou adicionar 20 gramas de queijo mussarela ralado, em seguida adicionar a tapioca. Pessoal, aqui agora eu vou adicionar a tapioca com o outro lado para baixo, ok? Feito isso, vou deixar assar por mais um minutinho ou até o queijo dourar. Em seguida, vou adicionar as bananas que reservamos, adicionar canela a gosto, mas é opcional, se você não gostar não precisa colocar, tá? A canela vai dar um sabor a mais na nossa tapioca. E já está pronta a nossa deliciosa tapioca. Agora é só dobrar no meio e servir. Pessoal, façam essa receita aí na casa de vocês que vocês vão gostar. É uma receita fácil de fazer, diferente, rápida e que fica realmente muito gostosa. E na hora de servir, você pode servir só a tapioca assim como preparamos, pode servir com um cafezinho que fica uma delícia, ou pode usar a sua criatividade ao seu gosto, ok? Já me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita e de onde você é e de qual lugar você está falando para que eu possa saber te complementar. Aproveite e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Fazendo isso, você estará nos apoiando para que a cada dia a gente possa trazer conteúdos novos e melhores para vocês. Eu sou Jeciara Almeida do Culinária Aprenda. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!